Vários perrengues que passamos nas antigas Os de verdade sabem, tava do meu lado Tem uns que crescem e já vai roubando a brisa Já vem jogando as neuroses pros aliados Então toma, confia mais nos teus amigos de plantão Esperando o tempo certo pra te fazer de otário Se tem malote hoje fecha um milhão Quero ver quantos saca e mostrar o trato bancário Tá perdido no tempo, perdido na droga Então vê se dispores a rotar Se sala mal nas antigas Hoje paga um pau que o som tá estourado Mesmo assim não mudei minha postura Mostrei e corri atrás do meu pataco Hoje diz que é arrogância Mas não tá ligado no meu sofrimento de ar Tá perdido no tempo, perdido na droga Então vê se dispores a rotar Se sala mal nas antigas Hoje paga um pau que o som tá estourado Mesmo assim não mudei minha postura Mostrei e corri atrás do meu pataco Hoje diz que é arrogância Mas não tá ligado no meu sofrimento de ar Vários perrengues que passamos nas antigas Hoje de verdade sabe tava do meu lado Tem uns que crescem e já vai roubando a brisa Já vem jogando as neurose pros aliados Então toma Confia mais nos teus amigos de plantão Esperando o tempo certo pra te fazer de otário Se tem malote hoje fecha um milhão Quero ver quantos saca e mostrar o trato bancário Tá perdido no tempo, perdido na droga Então vê se dispores a rotar Se sala mal nas antigas Hoje paga um pau que o som tá estourado Mesmo assim não mudei minha postura Mostrei e corri atrás do meu pataco Hoje diz que é arrogância Mas não tá ligado no meu sofrimento de ar Tá perdido no tempo, perdido na droga Então vê se dispores a rotar Se sala mal nas antigas Hoje paga um pau que o som tá estourado Mesmo assim não mudei minha postura Mostrei e corri atrás do meu pataco Hoje diz que é arrogância Mas não tá ligado no meu sofrimento de ar Mas não tá ligado no meu sofrimento de ar Mas não tá ligado no meu sofrimento de ar Mas não tá ligado no meu sofrimento de ar Mas não tá ligado no meu sofrimento de ar